Ele tá fo... E essa porra aí me... Parou, velho! Vai sentando na pica, rebolando... Ah, galera, eu não consegui, então bora começar aí. Nossa, o microfone tá bom, cara. Começa. Eu consigo ouvir a sua voz que me deixaria... Tá, deixa eu falar umas palavras antes aqui só pra testar o negócio. Fala aí, velho. Estindaleiro, estrada... E vaso. Bem-vindos a mais um vídeo do Jogando Bagulhos. Estamos aqui com... Matheus. 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 Vai tomar no cu, pô. Guilherme. Estindaleiro. É uma palavra pra todos. Barte. Você se acha forte? Você tá usando uma calcinha. Estamos aqui com... Não aparecem os freios. Um joguinho diferente. Um joguinho de... Como é que é? É um jogo de um retardado aí que a gente vai jogar agora. Bora, Daryl. Provavelmente é Gordo fracassado. Se o Cellbit... Só que o Cellbit gravava propaganda pra... Tinho. Macho. Gravou. É, eu vou deixar... Ah não, macho de garota. Eu tentei escolher a garota, mas não deu não. Ué? Eu juro. Faz tempo que tem... Fazer o Luan. Deixa eu ligar. Careca ainda. Tem que ser careca. Careca, careca. Nosso padrão de beleza. Acho que não tem careca aqui. Cabelo do Vedita. Tem calvo? Cadê o cabelo do Vedita? Vai ser calvo. Aí, ó. Calvo. Aí, a gente criou o Luan, velho. Aí, ó. Usa acessório? Não, né? Ah, tem que botar o óculos ali 3D ali. Esse óculos 3D é hype. 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 Eu acho assim, ó. Nossa, o bigodinho. O bigodinho, o bigodinho, o bigodinho. Assim, assim. Vamos para a história. Agora vamos para a história. Se eu morro. Se eu morro. Ai, meu Deus. Caiu. Por tanto que eu me lembro. Na época que eu conheci esse jogo aí, isso era mato. Calma, calma, calma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ainda é um mato, mas é um mato bonito. Isso, cara. Mulher pelada. Caralho. Tá aí, ó. A moça, o bico, o bico do peito tá aparecendo, moça. Minha mãe era extremamente como eu, agora criança. Ela falou assim. Mas quando ela conheceu meu pai, todo mundo mudou pra ela. Porque ela viu um pênis bonito. Ele trouxe calor, cor e vida para o mundo dela. E um pênis bonito. Ela me disse que um dia eu conheci a unha especial. Como ela fez. Criou uma psicopata assassina. Me curaria, me conserve, me salve. Passa minha vida inteira esperando pra aquele dia. A mina fica correndo atrás de um careca, bigodinho. Porque a pessoa que me confrontaria. Era a única coisa pra mim esperar. Então, um dia. Olha essa cutscene aí. Travada. Levanta aí, caralho. Luan. Quando eu conheci, algo mudou dentro de mim e dentro dos outros de mim. Meu mundo estava cheio de cor e luz. Era como se eu tivesse aberto meus olhos pela primeira vez. Eu me senti quente. Eu me senti completa. É por isso que o mundo estava sem cor e estava de olho fechado. É vivo, tá? Então, ela é trans. Tem um pau aí nessa garota. Ele é a minha fuga do mundo frio, cinza e vazio que estive presa. Eu sou o cara que trouxe isso e eu estava esperando. Ele é o que eu estava esperando. A pessoa com quem eu quero passar o resto da minha vida. Mas... Ah, que porra é essa? Que porra é essa? Ceo inimico vermelho. Mas não é da mesma maneira que eu quero. Ela nunca poderia apreciar o que eu faço. Ela não merece. Ele me pertence a mim. Eu tenho que detê-lo. Eu tenho que detê-lo e passar a minha xereca na cabeça dele nas duas. Mesmo se isso significa matá-lo. Não há nada que eu não faço por ele. Eu não vou deixar ninguém entrar entre nós. Eu não me importo o que eu tenho que fazer. Eu não me importo o que eu tenho que machucar. Não me importo o que eu tenho que derramar. Eu não vou deixar ninguém entrar. Eu sou a Yandere Simulator. Ele vai ser minha. Eu já falei que se eu quisesse ler eu ia ler. Agora eu mostrei que dubla o filho da puta. Você que é garota. Tá, eu sou a garota, mas essa pessoa aí não sou eu. Alguém quer ser? É o Saipo. É o Saipo. Saipo. Eu conheço você? Eu vi você perseguir um upperclassman hoje. Que porra é um upperclassman hoje? Vou não fazer ideia. Que porra. É um homem classe grande, que eu não sei o que vai. É um homem classe alta, porra. Sinto muito, deve haver algum mal entendido. Não há necessidade de jogar comigo. Estou tentando ajudá-lo. Tem algumas informações sobre a garota com quem estava? Eu estou ouvindo. Mande foto pela calcinha dela. Manda foto do peito. O nome dela é Ozona Najimi. Ela tem uma queda por ele. Ela está sendo criada desde 2000 e os caralho a quatro e ainda no filho da puta que terminou esse jogo, não terminou o jogo. Ela está imparada em Chipolze embaixo da árvore aí, mas será? Ela está planejando confessar a ele na próxima sexta-feira, embaixo da cerejeira atrás da escola. Caramba, está sabendo demais. Esse cara é um choco. Há um mito de que se você conserce seu amor a alguém por baixo daquela árvore, a pessoa mama você na hora. Por que você está me contando isso? Eu acho que você pode ser a pessoa certa para dar a ela o que ela merece. Lembra quebra a cara do Joel. Ela é usuária de Twitter. Ela é usuária de Twitter. Quem é você? Nossa, somos a equipe bagulhos. Uma lenda urbana sobre uma garota que invade as pessoas. Essa é apenas a ponto com icebergs. Eu vendo muito mais do que apenas chantagem. Jogo do bicho. Você está tentando me dizer que você é infotchan? Você realmente espera que eu acredite nisso? Eu instalei um aplicativo no seu telefone e dei uma olhada. Caramba. Como você fez isso? Isso não é algo que você precisa se preocupar. Se você fizer alguns pequenos favores para mim, posso oferecer uma ampla variedade de serviços que devem ajudá-lo a eliminar o Zona Chan. Tudo o que você precisa saber é que está neste aplicativo. E se eu não quiser nada com você? Vai ter o Zaco travado. Mas não me dá a Deus, Anathia. Você tem uma semana até que ela confessasse ao seu precioso senpai. Até que ela se confessasse ao seu precioso senpai. Enfim, rugiu no cu dela. Agora é a hora do equipe bagulhos. Nossa, porque eu estou muito nervosa. Eu não sei como eu vou progredir nesse jogo. Puta merda. Gostosa. Essa vagabuna. Está desgraçado. Brum carca o seu. O que é isso? Como você viu essa ideia? Que golzinho a mim. Já matei ela já. Passa a facada já. Vai, vai, vai. Ela tá olhando ali. Pera, pera, pera. Ela tá olhando ali. Pera, pera, pera. Ih, ela tá conversando com uma. Ó, ó. Não, isso... Isso não é o que eu... Ó, ela tá puta, hein. Só esqueça, ok? Mata essa menina de cabelo branco. Tô pegando meu carequinha, com a gabuda, com a cabela, cachorra, na sala fraia. Por que? Deve ser tão difícil. Justa be lá, ok? Ah, isso não é o que eu acho. Eu acho que ela vai falar com aquela garota lá. Ó, todas as manhãs, Osana e Senpai terão uma conversa. Ao espionar essa conversa, você pode aprender sobre uma interação que Osana e Senpai terão mostrar. Tem que matar alguém, vai. Como é que mata alguém aí? Calma aí, os guris tão... Ó, a banda... Ó, os Backstreet Boys. Caralho. Isso aí faz de 12 anos antes. Pode ter aquela guria brilhando ali. Devem estar discutindo. Eu sei. Eu me sinto tão mal sobre isso. Mas... Eu não fiz o que eu estava fazendo. Eu só... Vem aí, pelo amor de Deus. Entra no modo berserker aí, logo. Cadê a churrasqueira pra queimar as pessoas? Pô, a churrasqueira acho que fica do outro lado. Torrar o pelo seu... Aqui, ó. Ela aperta do loão, eu acho que ela fica coradinha. Deixa eu ver. Ó. Calcinha molhada, calcinha molhada, calcinha molhada. Ô, normal, normal. Calcinha molhada. Caralho, eu tô no... Olha, que porra é isso aí. Já matei ela aí, já. O relacionamento deles. Ih, caralho. Eita, porra. Eita, eita. Eita, eita. Eita, eita. A gente tem que ir em laboratório, na verdade. Ou você melhorar o seu colégio. Tem que você virar um capeta aí, tá ligado? Aham. Na escola, normal, né? Na escola tem um pentagrama. Pronto. Que eu se espacto com o diabo pra pegar do I-50 pra comprar uma coxinha. Ah, eu lembro. A gente tem que ir primeiro a ganhar... Não, achei que era pra matar a pessoa nesse jogo. Não, a gente vai matar a gente. É ritmo. É tipo ritmo, rapaziada. Tem que descobrir as paradas. Não, véi. Você... A fase que o servo de ficar gritando com a faca, gritando igual uma puta, era lá em 2015. Esse jogo agora é um ritmo. Se tu pode pegar uma doença foda, tipo AIDS, e cê chama a mina pra transar se passar AIDS pra... Ó o Luan, ó o Luan, ó o Luan. É mó assim, já coloca AIDS, transa com ela. Pode matar ele? Ai, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Pelo que eu entendi, ela só quer ele porque ele tem status, então. Aí menor. Não é status de careca, calma. Aí menor. A rapa vai pela roda trairagem, vai virar amiga da minha. Agora tira a foto da coxinha dela. Cara, é bizarro como tem como você queimar a reputação de uma pessoa ao ponto dela se matar no colégio. É muito bizarro isso. Vai lá, Rafa. Vamos lá, Rafa. Devagar. Vamos lá, Rafael. Vamos lá. Rafael? Ih, cara. Achei o botão. Vamos lá, macho punk. Pica de metal. Ah, é. Se eu não me engano, ela gosta de gato. Como é que tá na cara, né, por causa da parada lá dela? Matam gato na frente dela. Eu adoro gatinho. Você gosta de gatinho, mulher? Não, sai daqui. Tá. Pelo que eu entendi, ela vai ter uma chamada no celular e nós pode ver isso. Calma aí. Aí, já aproveitei a foto com você. Pra caralho, né? Pronto. Ó, ó. Olá? Eu disse que você não ia parar de me chamar, você cumprida. Eu não estou interessada. Se você não me parar de me enganar, eu vou chamar os policiais e... Espera, o que? Você é sério? Peguei tua mãe. Espera a foto da coxinha dela. A gente não vai comer. Tem diversos jeitos de sabotar. Você comer tudo. Ih, não dá para tirar. Você comer tudo antes, você cagar dentro, você bija. Coloca um chocolate, uma banana preta. Coloca água sanitária. Os uniformes. Tipo, alguém morrer aí, né? Não, tipo, eu quero sabotar... Morte. Perrada, não. Eu quero... Com essa mulher aí. Ela é... O que ele está fazendo? Ele está tirando droga? Não tem nem como falar, né? Tira foto, então. Ih! Eu vi ele. É ali, ó. Ali, ó. Mira ali, no canto. Ah! Eita, o capeta! Olha o estérgico! A enfermeira. Abaixa ele, né? Gente, que susto! Que suiii, caralho, cara. Que acessório estranho. Mas é porque... Ah, ela vai... Nossa senhora. Saca, saca, tesoura. Saque aí, saque aí. Aí, ataque, ataque. É o F. Aê! Aê! Caralho! O que você está fazendo? Aê! Agora mate todo mundo. Agora corre, corre. Agora corre. Não dá para correr, não dá para correr. O que é isso, cara? Acabou! As minas pegando na teta. Mata alguém no meio aí, saí correndo. Mata alguém aí. Ô louco, ó. Mata esse cara. Ih, meu fulano. Ah, que porra é essa? A mina está comendo. Isso aí mesmo. Mata esse cara aí. É o loirinho, loirinho, loirinho. É o loirinho, loirinho. Isso aí, meu. Isso aí, aê, caralho. Saí correndo. Não dá para saí correndo. O jogo não deixa. Mata porra, com certeza. Aqui, mano. Nesse burro. Opa, deu uma apundada em você. Nossa, é bem pouquinho. Bota tudo em química, foda. Fraqueza do corpo humano desbloqueando novas habilidades e permite que você mate suas vítimas com mais eficiência. Caralho. Tudo isso para sentar numa pica. Rolinha, né? Nossa, velho, que isso. Você perde reputação, os caras não gostam do que você gosta. Interessante. Não, mas tem que morrer nessa porra aí. Interessante. Ih, caralho, velho. Eita porra, já ataca ela aí. Calma aí, calma aí. Pode ver do que dá? Ih, pera, 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 pera. Calma, calma. Por que está armado? Estou segurando uma guitarra, não? Nossa, caralho. Eita porra. Está perto dessa balão, olhe. Você está indo abaixo. Ih, o Kokimoto. Na terra. Que porra. Isso, a menina deu uma esguichada. Caralho. Mas que salada, hein, meus senhores. Jogue como morri. Que porra é essa? É um modo mais difícil que é a mãe da menina. A mãe da menina matou pessoa também? Matou. Matou. Que parada é? Que família perfeita. A fantasma do banheiro, a fantasma do banheiro é uma das garotas que ela matou. Caralho. Caralho, esse modo está completo. O modo DLC está completo. Porra. E o jogo não. Excelente. É a lógica da EA. A mãe dela era cobiçadíssima, né? Era uma casada. E aí? É...